Olá, está no ar a série especial Fotografia Recortes da Memória, produzida pela Rádio e Televisão Unicamp em parceria com o grupo de pesquisa Memória e Fotografia da Universidade. Hoje vamos abordar o resultado de uma pesquisa sobre cartões postais de Campinas. Trata-se de um meio de comunicação cada vez menos utilizado por conta das novas tecnologias. Mas Campinas ainda marca presença na produção nacional de postais. Confira neste programa que começa agora. As novas tecnologias podem ameaçar um meio de comunicação muito interessante. Nós estamos falando dos cartões postais e é justamente sobre isso uma pesquisa realizada pelo grupo de pesquisa em Fotografia e Memória da Unicamp. Hoje nós vamos conversar com o coordenador deste grupo, é o jornalista Amarildo Carnicel, que também atua na PUC Campinas no curso de jornalismo. Amarildo, o que te motivou a pesquisar sobre os cartões postais, principalmente na cidade de Campinas? Quando eu inicio esse trabalho de campo, onde eu acabo percorrendo o centro de Campinas, tentar identificar um pouco esse cenário do cartão postal, a produção, a veiculação do cartão postal em Campinas, me chama muito a atenção que eu imaginei encontrar apenas postais muito antigos, que até me remetessem a um período quando eu chego a Campinas, há três décadas atrás, por exemplo. E quando eu busco essas informações nas bancas de jornais no centro de Campinas, eu vejo que há uma produção que continua sendo realizada e sendo mantida para que os postais continuem sobrevivendo em Campinas. E isso me chamou muita atenção, porque como nos dias de hoje, com o advento das novas tecnologias, como é que isso permanece, como é que isso sobrevive. Amarildo, ao longo da sua vida, qual foi o seu contato com os cartões postais? Bem, desde a adolescência, eu sempre tive uma relação muito forte, por exemplo, com o meio de comunicação, que hoje está em desuso, que são as cartas. Carta, essa comunicação epistolar, essa questão da epistolografia, sempre foi algo que fez com que eu estabelecesse contatos com pessoas do Brasil inteiro e também do exterior. E, logicamente, quando falamos em cartas, a gente não consegue escapar do cartão postal. O que eu acho interessante citar é a importância do cartão postal, mas não só a imagem em si. Quando falamos no cartão postal, a gente está falando em alguns elementos. Então, se você está fazendo uma viagem e está diante de uma imagem, essa imagem simplesmente é eu vi. No momento em que você escreve alguma coisa nesse cartão postal, é o momento em que você está expressando ali seus sentimentos, suas emoções, o seu estado de espírito. Há um terceiro momento, que é quando você pega esse cartão postal, vai a uma agência de correios e telégrafos, e ali você coloca, posta esse meio de comunicação. Quando você posta esse meio de comunicação, tem um carimbo. Esse carimbo é, na verdade, é o atestado do eu estive. E esse atestado é como se fosse uma chancela, é dizendo o dia e o local que você esteve. Mas há também um outro fator interessantíssimo no postal, que eu acho que vai fazendo essa conjugação, que é a colocação do selo. O selo postal sempre valorizou demais esse instrumento de comunicação, que é o cartão postal. Então, não sei se você sabe, mas a filatelia brasileira sempre esteve entre as produções mais bonitas de selos do mundo. Então, eu quando saía para as minhas viagens, e que eu sabia que ao longo da minha viagem eu enviaria postais, eu tinha muitas vezes a preocupação de comprar os selos e levar selos bonitos que pudessem valorizar ainda mais o postal. Porque um postal, quando você simplesmente compra esse postal, ele tem um valor. Se ele tem alguma coisa escrita, se tem uma mensagem nele escrita, o valor é outro. Com o carimbo vai agregando valor, e com o selo é onde você atesta esse momento que marca geograficamente tempo e espaço. E tudo isso, você tem que pensar, esses quatro momentos em que você tem o selo, o carimbo, a mensagem e a imagem, tudo isso está entre duas pessoas, entre o remetente e o destinatário. E isso está no contexto. E esse contexto é, por meio da mensagem, é um contexto em que você acaba mostrando o seu relacionamento com quem vai receber esse postal. Pode ser um relacionamento de amizade, de flerte, de amor, e é justamente a mensagem que expressa esse momento muito especial de quem está fazendo a viagem. É isso mesmo, existe um caráter certamente subjetivo em relação ao envio dos cartões postais, não é, professor? E, já que estamos falando de pesquisa, é impossível não falar de história. Vocês certamente foram buscar elementos históricos em Campinas, tanto no século XIX e século XX, quando nós falamos em cartões postais, é isso mesmo? Não há dúvida. Quando falamos em pesquisa na área de ciências humanas, é um trabalho de caranguejo. Para cada passo que você adianta, você tem que ver os dois passos que alguém já deu lá atrás. E, logicamente, é isso que vai nos oferecer elementos para que a pesquisa agregue novas informações. É isso mesmo. E, sobre a questão da história dos cartões postais em Campinas, nós temos um vídeo. Vamos conferir. O surgimento dos cartões postais em Campinas, no século XIX, mexe com a elite da cidade. Para intelectuais, escritores, artistas, políticos, damas e cavalheiros da sociedade, não basta importar esse meio de comunicação e fazer da cidade um mero espaço para a circulação de informações. Campinas deve, sim, ser um centro irradiador dessa cultura, estampando a arquitetura, o comércio, a transformação urbana, enfim, sua pujança econômica. Em 1876, é inaugurada a Casa Livro Azul, uma pequena loja de encadernação na região central. Primeiro comércio de Campinas com energia elétrica, a loja se expande quando entra no mercado de livros e de pianos. Cartões postais e embalagens também compõem a produção da Casa Livro Azul. Apresentações musicais, saraus e exposições tornam o local um espaço para reuniões da elite campineira. Dois outros estabelecimentos que atuavam no mesmo ramo de comércio em Campinas, a Casa Genu e a Casa Mascote, convivem em período e espaços geográficos semelhantes, nas imediações do Largo do Rosário. Fundadas nos anos 70 do século XIX, vendem livros, produtos de papelaria e também são locais de encontro da sociedade campineira. A Casa Mascote torna-se ponto de referência na produção e venda de ingressos para espetáculos das companhias líricas nacionais e estrangeiras. A Casa Genu também atua no ramo de salão de cabeleireiro, além de comercializar bengalas, fantasias e perfumaria. São três lojas dotadas com impressoras para a produção de folhetos, anúncios e de cartões postais, uma espécie de bilhete aberto que alimenta o desejo dos colecionadores e ilustram álbuns que circulam de mão em mão em eventos da sociedade da época. Assim, Campinas tem seu lugar inscrito na produção nacional de postais. É o início da circulação de imagens promocionais de uma cidade em transformação. Diversas fotos dados sobre a história dos cartões postais em Campinas, locais onde eles eram vendidos, produzidos. E vamos comentar um pouquinho a respeito desse vídeo, Amarildo. Qual o significado dos cartões postais pensando nessa história da cidade de Campinas? A gente acaba identificando, como foi visto aí no vídeo, três estabelecimentos comerciais em Campinas, que eram a Casa Genu, a Casa Mascote e a Casa Livro Azul, que eram centros em que, além de tipografias, era um espaço onde a elite campineira se reunia. Então, nessas casas comerciais, que inclusive produziam os postais, havia encontros dos intelectuais, dos poetas, um encontro de literatura, eventos como saraus, apresentações de música, políticos, eles se reuniam, damas e cavaleiros da sociedade. Os cartões postais começavam a ser um objeto de colecionadores. Nesse momento, a cidade começa a ver a produção dos cartões postais, muitas vezes, uma produção encomendada pelos poderes públicos. Isso já ocorria no Rio de Janeiro, já ocorria em São Paulo. Então, a gente pega fotógrafos como Mac Ferrez, Militão, Augusto Malta, Guilherme Ginsley. Eram fotógrafos que, a pedido das prefeituras, produziam aquelas imagens que passavam a ideia de uma cidade que estava no momento de transformação, no momento da modernidade. Cidades que tinham ou que poderiam despertar interesse, principalmente, não só na questão política, mas, principalmente, na questão econômica. Atrair para cá investimentos. Era a imagem de uma cidade bonita, promissora, em processo de desenvolvimento. Então, passava a ideia de uma cidade higienizada. Aquela cidade que era interessante vender para as pessoas que teriam, de alguma maneira, interesse em se deslocar e vir a Campinas. Eram postais que traziam já aspectos, principalmente, da arquitetura de Campinas. É o momento em que os bondes começam a ocupar o lugar das carroças, aquelas ruas estreitas começam a ganhar uma visibilidade maior, um comércio, e aí, logicamente, o cartão postal se torna um instrumento de divulgação dessas cidades e Campinas, logicamente, entra nesse contexto nacional. Isso mesmo, é um grande período histórico, mas que, com o passar do tempo, o que foi acontecendo? As novas tecnologias chegaram e, com isso, a possibilidade do desaparecimento dos cartões postais. Nós temos mais um vídeo sobre isso. Desta vez, nós fomos às ruas de Campinas, justamente no centro da cidade, conversar com pessoas de várias gerações para saber se eles ainda mandam, se eles recebem, se eles compram cartões postais. Vamos ver. Você tem o hábito de enviar cartões postais? Não. Por quê? Porque, para enviar, hoje tem todo um trabalho que você tem que comprar o cartão, escrever, ir até o correio, pegar fila de correio, e, às vezes, a gente não tem tempo para estar fazendo isso. Porque tem redes sociais, como o Facebook, você consegue já mandar diretamente para a pessoa, compartilhar várias mais coisas, o e-mail postal, você vai só diretamente, demora um tempo para chegar, então, não compensa hoje. Eu ainda tenho o costume de comprar o cartão, ainda colecionar também, muitos cartões eu tenho colecionado também. Você fazia isso mais antes? Eu fazia, fazia muito mais antes, mas agora, vindo a internet e tudo mais, acabou com um pouco do brilho do cartão. Nós acabamos de conferir um vídeo sobre a tecnologia e os cartões postais. Marido, vamos comentar um pouquinho a respeito dessas respostas? Quer dizer, nós ouvimos aí opiniões de pessoas que realmente creem que o desaparecimento do cartão postal é algo real. Então, por conta da velocidade, por conta do tempo muito corrido, de novos meios de comunicação, como você vê essa mudança nesse cenário atual? Essa questão, ela é muito interessante, porque, mais uma vez, se eu voltar para a minha adolescência, eu era uma pessoa que sempre teve o cartão postal como instrumento de comunicação. Se pegarmos hoje a adolescência aqui no Brasil, os adolescentes de hoje aqui no Brasil, isso já não é uma prática. Claramente não é. Hoje, é muito mais fácil você se inserir num cartão postal e mandar via redes sociais do que você simplesmente pegar uma fila de correios para carimbar esse postal, para enviar esse postal. Então, esse imediatismo da comunicação faz com que isso, principalmente num país como o Brasil, seja relegado a um segundo plano. Mas, se a gente pegar em culturas europeias, por exemplo, eu percebo que isso muda. E eu vivi uma situação há dois anos atrás, quando eu recebi em minha casa um intercambista alemão, e o que eu achei curioso foi que, momentos antes de ele pegar o voo para Frankfurt, ele me entregou meia dúzia de postais, pedindo para que eu colocasse nos correios para ele. Isso me chama atenção, porque eu falei, você sabe que quando você chegar à Alemanha, esses postais levarão mais umas três ou quatro semanas. E ele falou, isso para mim pouco importa. O importante é que no momento em que eu ler esse postal que minha família está recebendo, eu acabo me remetendo aos sentimentos que eu tive no momento em que eu estava escrevendo esse postal. E isso, ele me disse que é uma questão familiar, é uma questão de história da família, em que todos ali colecionam cartões postais. Então, ele não podia partir do Brasil sem que as famílias recebessem os postais com carimbo, selo e todo aquele momento vivido, que era um momento muito especial só dele vivido aqui no Brasil. É isso mesmo, muito interessante perceber essa questão cultural, mas nós não podemos deixar de lado realmente o impacto dessas novas tecnologias. No meio disso tudo, existe um fotógrafo que rema contra a maré. Na verdade, ele produz fotos analógicas e aposta bastante ainda na questão do cartão postal. Nós estamos falando do Cândido Mariano. Ele é matogrossense, vive em São Paulo, mas vem para Campinas uma vez por mês para apresentar o seu trabalho. Nós fomos conhecer um pouquinho mais sobre a história dele. Confira. Nós estamos aqui no centro da cidade de Campinas para conhecer um pouco mais da história do Cândido Mariano, que é fotógrafo e vendedor de cartões postais. Ele faz esse trabalho há cerca de 30 anos. O Cândido está aqui comigo. Cândido, quantos cartões postais você produz por mês? Depende. Só Campinas dá mais ou menos uns 15 mil postais. Agora tem outros lugares que eu faço, com o litoral, Mato Grosso. Percorre realmente o território brasileiro com a sua arte? Não é bem todo o território, mas uma boa parte. A gente faz o meu forte mesmo a litoral. E Campinas, que faz 30 anos que eu faço aqui. E eu tenho mais ou menos uns 45 modelos de postais de Campinas. Quanto é necessário produzir para haver um investimento, um retorno do seu trabalho hoje? Seria mais ou menos uns mil cartões por modelo. Então, entre 40 e 40 mil. Então, hoje as gráficas já estão fazendo uma quantidade menor, que sai no mínimo 500 de cada. Então, a gente tem que ficar com o estoque e vender no picado. Então, mais ou menos uns 15 mil postais. Agora, o Cândido, ele faz o trabalho completo de produção de um cartão postal. Ele pensa na fotografia, ele faz um tratamento dessa foto, ele imprime. Quais são as principais fases, etapas do processo de produção de um cartão postal, Mariano? Eu acho que o postal começa na foto. Então, quando você começa e pensa em fazer um postal, você tem que fazer uma foto boa. Aí, tipo, assim, então esse processo do dia eu faço sozinho, né? Porque eu faço a foto, eu imprimo, eu vou nas gráficas, né? Aí, muitas vezes, tem que mexer alguma coisa na foto. E até a produção final, né? Então, para contar tudo, eu faço sozinho. Então, não tem ninguém que trabalha no sol. E como está o mercado hoje para esse tipo de atividade? Ah, caiu bastante. Acho que caiu mais ou menos mais de 50%. Porque hoje as máquinas, né? A fotografica digital, a internet, manda tudo online. Então, caiu bastante. Mas é um lugar, uma coisa que não acaba, né? Tem sempre gente querendo mandar posição. E mesmo com a tecnologia, o Cândido aposta na máquina analógica para produzir os cartões. É isso mesmo, né, Cândido? É, é uma máquina que eu tenho, né? Faz 30 anos, que eu sempre bato e eu não confio nela, né? Máquina analógica. E existe um tratamento das suas fotografias também, não é? Acaba aproveitando um pouco da tecnologia para isso. É, porque a gente vê muitas vezes, né? Eu lembro uma vez que o professor Amarito perguntou se eu mexo, eu tiro a foto, mas não mexo na imagem, né? Então, tinha um lugar e eu mexo na foto. Eu tiro a coisa que tiver mais, um fio, né? Muitas vezes é um prédio que está pichado, né? Então, a gente mexe, mas não mexe na foto original. Você pretende continuar com isso nos próximos anos? Qual que é o seu projeto de futuro? É, a gente está um pouquinho mais velho, né? A gente está com 61 anos, né? Já faz 30 e poucos anos que eu mexo. Enquanto tiver saúde, né? E uma coisa que eu gosto, eu adoro fotografar, adoro vender. Então, enquanto tiver crente, tiver saúde, eu estou continuando com postais. Muito bem, muito obrigada. E essa foi um pouco da história do Cândido Mariano, fotógrafo. Ele espera, a cada mês, estar novamente aqui no centro de Campinas para que sua arte continue por mais algum tempo. É isso aí. Amarindo, você teve um contato especial com o Cândido Mariano. Aliás, ele foi um dos objetos da sua pesquisa. Não é o que você percebeu de mais interessante no trabalho dele? Na verdade, a descoberta desse fotógrafo, do Cândido Mariano, essa descoberta foi a razão dessa pesquisa. Porque eu estou pelo centro de Campinas, achando que vou encontrar um cenário que é da não existência mais de cartões postais, aí eu acabo encontrando uma realidade totalmente diferente. Ou seja, Campinas está inserida no universo da produção nacional de cartões postais. E aí me chama a atenção. Quem é essa figura? O Mato Grossense, de Poconé, é uma cidade quase que às margens do rio Cuiabá, lá no Pantanal, e que está em São Paulo há muito tempo, e que percorre algumas cidades do interior produzindo cartões postais. E, na verdade, o Cândido Mariano, ele acaba fazendo algo que, eu acredito que ele não se dê conta disso, mas ele faz algo que os grandes fotógrafos do passado, a pedido dos prefeitos, também faziam. Ou seja, ele passa a ideia da cidade higienizada. Ele elimina praticamente as pessoas, seja por meio do ângulo em que ele pega e faz a fotografia, ou seja, por uso também de Photoshop, onde ele vai ali e limpa essa imagem. Bem, quando eu pergunto para ele se ele interfere nessa imagem, ele fala que não, ele apenas eliminou a sujeira. Então, é dentro dessa simplicidade que ele vem produzindo seus cartões postais. Ele consegue, por exemplo, fazer com que a Rua 13 de Maio esteja totalmente vazia. Se pensarmos numa Rua 13 de Maio, que é o coração do comércio popular de Campinas, aquilo é um formigueiro, eu não sei em que momento que ele consegue fazer essa fotografia, em que a Rua 13 de Maio está vazia. E aí, depois ele me conta que optou por um domingo, porque ele achou que as pessoas, de alguma maneira, poluiriam essa imagem. Então, ele acaba vendendo essa ideia de uma cidade higienizada. Uma cidade é a promoção de uma cidade em que a figura humana, na concepção dele, pode comprometer a qualidade desse produto, que é a fotografia. Bem, o Cândido Mariano, na verdade, ele é a figura que mantém viva a questão da cartofilia, a questão da produção dos postais em Campinas. O Cândido Mariano, como esse caixeiro viajante, como você está dizendo, do postal em Campinas, ele detecta, identifica o local que deve ser fotografado. Ele produz a imagem, ele procura uma gráfica, ele faz o tratamento na imagem e depois ele sai de porta em porta vendendo esses postais. Mas, do momento em que eu conheço o Cândido Mariano, há dois anos atrás, para agora, ele vem deixando cada vez mais evidente que a queda dessa produção e dessa venda de cartões postais é uma queda evidente. Ele continua postando, ele vê o postal como uma forma de sobrevivência, mas ele já deixa claro também que está buscando outras maneiras para que ele possa realmente tocar a vida, para que ele possa sobreviver. E ele também tem plena consciência de que, no momento em que ele parar, essa produção dos postais em Campinas, a tendência também é desaparecer. Então, quando a gente pensa no trabalho do Cândido Mariano, vamos pensar no aspecto documental. E ele, enquanto um produtor desse documento visual da cidade, o papel dele é importantíssimo. E, mais do que nunca, quando falarmos, ou qualquer nova pesquisa que venha a ter os postais de Campinas como instrumento justamente dessa investigação, o Cândido Mariano certamente é uma referência obrigatória. Está aí, mais do que nunca, a importância do trabalho desse fotógrafo que vem a Campinas tentando fazer com que essa arte sobreviva enquanto ele tiver disposição para que isso ainda aconteça. Muito bem. Essa foi, então, uma pequena mostra da pesquisa que foi realizada na Unicamp sobre cartões postais em Campinas. Nós estamos quase caminhando para o fim deste especial sobre fotografia, mas antes vamos saber um pouquinho mais desse trabalho do Grupo de Fotografia e Memória na Unicamp. Quais são os outros projetos deste grupo, Amarildo? Bem, esse é um grupo, é o Grupo de Pesquisa, Memória e Fotografia, que é sediado no Centro de Memória da Unicamp, que reúne profissionais de diferentes áreas do conhecimento. A gente tem feito, dentre outras coisas, exposições fotográficas e também documentários sobre a história do fotojornalismo de Campinas. E um outro projeto que está em andamento é a publicação de um livro com artigos de pesquisadores desse grupo. Ok, Amarildo. E quem quiser escrever para este grupo de pesquisa, é só me enviar um e-mail para gpmef.unicamp.br. Muito obrigada por sua participação. Nós estamos chegando ao fim deste especial, fotografia que hoje abordou a pesquisa sobre cartões postais em Campinas. Fique ligado na programação da RTV Unicamp. Acesse rtv.unicamp.br. Obrigada por nos acompanhar. Acesse rtv.unicamp.br. Acesse rtv.unicamp.br.